Salve pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Seja bem-vindo a mais um vídeo de rap aqui no meu canal galera No vídeo de hoje a gente vai reagir o rap do Yuno Lá do canal do Taqueiro do anime Black Clover Escolhido da mana Mas hoje temos o vídeo galera, já sabe, já clica o botão do like E se você ainda não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho das notificações para ficar abrindo vídeos novos aqui no canal E bora lá galera, conferir aí o rap do Yuno lá do canal do Taqueiro Eu conheço um pouco galera, sobre o personagem Yuno Eu não cheguei a ver Black Clover, eu tropei a partir do episódio 6 lá de Black Clover Mas já deu para entender galera, muito bem lá o objetivo do personagem lá Que ele quer se tornar o Rei Mago e estar competindo junto com o Asta Por isso que eu pude ver galera, nesse início lá de Black Clover Esse rap aí pode citar alguma coisa aí galera, sobre o que está acontecendo agora no anime Ou de algum feito marcante dele galera Pois o personagem já tem tudo para seguir em frente galera Ele foi escolhido pelo livro mais poderoso, pelo que eu me lembro lá Todos se espantaram, pois ele era do campo assim dizendo galera E um livro galera, poderoso daquele que escolheu o próprio Rei Mago Escolheu um garoto do campo, foi o que espantou a todos, até os da corte Então vamos lá galera, conferir esse rap aí do Yuno Com certeza aí vai ter spoiler do que ele fez galera aí Nos episódios mais recentes aí do anime E play Escute minhas músicas no Spotify, link na descrição Isso aí eu lembro Isso aí eu lembro Porque quem vai se tornar o Rei Mago sou eu Fico quieto enquanto o Jeromizão Eu sei que todos aqui são contas Ficaram com o cara de troço Porque eu recebi o do Trevo de Quatro Foros Oh, oh, oh Olha Foi um lendário e raro Agora quem tá rindo Sendo Alvorecer Dourado Nossa galera, esse som Agora quem tá rindo Eu tô jogando magia tipo velho Eu não sei o que abrir Se espalhar a rafa De quem veio até lá Doutor afimau e cara de marrento Vocês tão falado e eu tô crescendo Você não me ganha Sou escolhido tomar Sou escolhido Grabo hein galera Nossa, olha galera Ele ficou muito poderoso Caraca galera O cara tá em outro nível Olha Uma coroa dele Nossa galera Brabo demais hein galera O cara evoluiu muito hein Até me surpreendi aí com a evolução dele Galera Chegando ao fim mais aqui no canal Curti demais aí o Rap do Yuno Do canal do Taqueiro Pois deu uma introdução aí da história Sobre o personagem galera Que eu já sabia aí Eu vi até o episódio 6 De Black Clover galera E já deu pra entender lá A diferença de classes Que esse mundo aí tem galera Então citou várias coisas aí galera Sobre o início de Black Clover aí Ele ser muito mal visto E da promessa que ele fez Junto com o Asta galera De que um deles se tornaria O Rei Mago aí Que é o objetivo do Asta e dele aí Eu vi que o garoto aí galera Ele evoluiu pra caramba aí Pois eu vi ele aí Com um poder novo aí Despertado Uma marca no rosto dele Uma coroa galera Na cabeça dele E também aí uns Uma coroa em volta do braço dele galera E ele liberando uma magia Muito poderosa galera E mostrou aí Que muitos que riram deles no passado galera Do Asta e do Yuno aí Agora só tão um tapa na cara deles galera Pois os caras tão em outro nível aí Outro patamar aí O Yuno foi escolhido galera Pelos caras mais poderosos lá Da equipe mais poderosa Pelo que eu me lembro lá No início de Black Clover Faz uns dois meses galera Que eu tropei de Black Clover aí E aí tá um pouco Um pouco de amnésia aí Sobre o que aconteceu Mas eu me lembrei Sobre os personagens Curti pra caramba aí galera Esse só aí Pois foi muito focado No personagem de Yuno E no jeito dele aí galera Uma pegada mais séria Do personagem Mais serena Pois desde que eu vi o personagem Sempre agia sério galera Para cumprir seu objetivo Depois que ele disse Que não iria mais chorar galera Quando foi mostrado lá No passado dele Lá no início do anime Ele agora decidiu Que vai ser sempre sério galera Lutando para se tornar O sonho dele realidade Eu curti muito Porque o som galera Foi muito focado nisso Assim Ele sendo sério O jeito marrento dele galera Seguindo em frente E treinando Treinando Enquanto os outros julgam eles galera Pela diferença de classes Ele continua avançando E apostando lá galera Do livro mais forte lá De quatro folhas Lá no trio O cara é bravo demais galera Já tem tudo aí Para seguir o caminho Direto para o rei mago Mas o Asta Se empenha bastante galera Para se tornar o rei mago Então está aí a competição Entre esses dois Pelo que vejo aí galera Nenhum deles ainda Se tornou o rei mago Mas os dois Parece ter grande potencial Porque os dois Estão se empenhando Para caramba aí galera Para conseguir objetivo A voz do Taquero galera Foi muito focada aí No jeito do personagem Que é um jeito mais sério Foi algo que eu curti muito também E o ritmo da música A batida galera Também foi de uma maneira Mais serena E citando aí tudo Sobre o personagem aí galera O escolhido da mana aí Pelo que citou Parece que ele ganhou Mais um novo poder aí galera De mana Infinito Ou algo do tipo Para ser o escolhido da mana Pois ele tem uma marca aí Que dá muito poder a ele Pelo que eu pude perceber aí Vendo as cenas do rap Mas é isso galera Chegamos ao fim de mais Aqui no canal Se vocês gostaram Já clica no botão do like E se você é novo E está conhecendo o canal agora Já se inscreve aqui no canal E ative o sininho Das notificações Para ficar com tente vídeo novo Aqui no canal É isso galera Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo